Dor de dente, sinusite, mal alto, o que isso tem a ver? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista. Hoje nós vamos responder uma pergunta de um seguidor lá do YouTube, que chama Diego Batista. O Diego pergunta assim, doutor, sinusite pode causar alguma sensibilidade no dente? Semana passada eu fui no dentista e estava tudo bem com o meu dente, eu estava com a sensibilidade e o dentista falou que podia ser sinusite. É verdade? É sim, Diego. Então a sinusite, os seios da face, eles ficam aqui nessa posição, nós temos os seios aqui, se chama maxilares, eles ficam bem postos em cima aqui dos dentes. Então algumas raízes dos dentes, de cima principalmente, eles podem inflamar e pode, uma sinusite pode causar uma sensibilidade sim no dente. Pode inclusive, Diego, causar mau hálito. Uma das causas de mau hálito, não dentárias, é a sinusite, tá bom? Então dor de cabeça, mau hálito pode ser causado sim pela sinusite. Aquela secreção fétida que fica aqui no seio da face, fica pingando na garganta e fica causando aquele pigarro, né? A gente chama isso de gota pós-nasal ou drenagem pós-nasal, é característica da sinusite. Então, sabia aí que você, que sinusite pode causar dor de dente? Pode causar mau hálito? Compartilha esse vídeo aí, curte, manda pra quem você conhece que tem sinusite. Um abraço, fiquem com Deus!